Então vamos lá, chegou o dia dela, chegou, finalmente chegou, hoje é o dia da WEG. Então hoje eu vou falar porque que eu investi em WEG, né? E a gente vai fazer aquele vídeo que demora pra caramba, é mais de meia hora conversando sobre uma única empresa e ainda não é suficiente. Como vocês sabem, nesse vídeo aqui eu mostro todo o meu processo de pensamento, como é que eu cheguei na ideia de investir então em uma empresa. Então por isso que demora bastante. Na verdade eu levo mais de três meses pra decidir incluir uma empresa na minha carteira e pra vender eu levo muito mais tempo ainda. Aqui em cima tem um vídeo onde eu falo, eu compro quando, em que situação eu vendo a empresa, já vou deixar aí pra vocês, mas hoje a gente vai falar da WEGzinha, né? Uma das favoritas dos holders aí, mas eu não tenho ela em carteira pela maioria dos motivos que as pessoas têm. Hoje descobrindo aqui vocês vão ver o motivo pelo qual eu tenho WEG na carteira, vão conhecer um pouco mais dessa empresa que é uma grande empresa brasileira. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação e que nesse canal aqui a gente sempre faz esse quadro do Por Que Eu Investi. Então já tem várias empresas ali em cima, todas as empresas que estão na minha carteira, que também tem vídeo aqui público, vocês podem conferir lá. Então vamos começar a falar aqui dessa delícia, dessa coisa gostosa aqui. Lembrando sempre que a WEG ocupa ali uma posição na minha carteira responsável pela parte de mais segurança, mais sustância. Uma carteira bem fundamentada, uma carteira organizada, ela tem tanto empresas de grande robustez, empresas grandes, centenárias, empresas que têm muita história, que distribuem às vezes bons dividendos ou não, mas empresas já consolidadas no mercado, quanto ela também vai ali para empresas um pouco menos consolidadas, mas em amplo crescimento, com a possibilidade de aumentar o market share. E aí lá no finalzinho a gente tem ali uma pequena porcentagem de uma carteira estável, de uma carteira boa, que eu considero, na minha opinião, ela tem também os seus investimentos ali de um pouco maior risco, que são as chamadas small caps, não estou falando de comprar porcaria, estou falando de small caps, empresas de risco mais alto, mas que tem grande potencial de crescimento. Então a WEG está ali naquelas empresas já maiores, mais robustas, mais estáveis, com indicadores bons. Ela ocupa esse espaço na minha carteira e não o espaço ali de uma empresa de risco. Então ela é uma empresa que eu considero de risco mais baixo, diferentemente das empresas que são small caps ali, diferente de uma SINC, diferente de uma Fleury, diferente de qualquer outra dessas empresas que ainda estão procurando seu lugar ao sol. A WEG já é uma empresa mais consolidada, ela já tem mais atitude ali. Então para começar ali, alguns pontos, além desse ponto da WEG ser uma empresa grande, consolidada, ela desempenha esse papel de sustentação na carteira, ela tem uma estratégia de diversificação que eu considero interessante, porque ela faz parte de um setor que é difícil a gente encontrar no Brasil, ela é uma empresa de materiais elétricos ali, que comercializa produtos para diversos segmentos do mercado, ela é uma empresa que se preocupa bastante com inovação, vocês vão ver mais um pouco para frente o tanto que ela tem esse pezinho na inovação, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, eu só invisto em empresas que inovam, não gosto de empresa parada no tempo, a WEG não é uma empresa parada no tempo. Então ela tem uma atuação global, ou seja, uma empresa também que tem uma dolarização, uma empresa que faz uma exportação interessante, ela tem 59 anos, um negócio que já se provou pelo tempo, não é uma empresinha que começou num quintal há 10 anos atrás. Então sem mais delongas aqui, vamos falar da WEG, o que me fez incluir essa empresa em carteira. Então como eu sempre digo, a história da empresa é sempre o melhor começo, eu quero saber por que essa empresa foi criada, quem criou essa empresa, como que funciona, para mim isso é fundamental na hora que eu estou falando que eu vou investir em uma empresa, porque se eu não conheço a história desse negócio, corre risco de eu não ter entendido o que essa empresa tem como objetivo, porque às vezes você vê empresas que ela não tinha um objetivo, na verdade ela começou de um jeito, pegou um braço para o outro lado, pegou um braço para o outro lado, eu costumo gostar menos desse tipo de empresa. Eu gosto de empresa que viu uma demanda de mercado, decidiu atender essa demanda de mercado, insistiu nisso até conseguir. A WEG tem mais ou menos esse cenário. Então tudo começa ali em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, três caras ali, um time nada convencional ali, um eletricista, um administrador e um mecânico, eles decidem então empreender no ramo de motores elétricos. Então no dia 16 de setembro de 1961, ali o Werner Ricardo Voigt, o Egon, o João da Silva, e o Geraldo Werninghaus fundaram a empresa que se chamava Eletromotores Jaraguá, com um capital social aí de 3.600 cruzeiros. Você acha que isso é muito dinheiro? Não é. A coisa começa ali a tomar forma então em 1964, três anos depois, quando eles compram um terreno e iniciou a construção do primeiro parque fabril, começando a aumentar a produção e mudando o nome da empresa finalmente para a WEG Motores Elétricos. Se você percebeu, é a junção ali da primeira letra do nome de cada um deles, né? Formou uma palavra bem legal. Aí então virou a WEG Motores Elétricos e Motobondas, tá? Quatro anos depois, em 1968, a empresa cria então um centro de desenvolvimento chamado Centroveg, um centro de treinamento técnico e profissionalizante ali para essa empresa. Aqui foi um momento importante que me levou a olhar para a empresa por outros olhos, nesse momento que eu olho ali para a história da WEG, porque é o momento que a empresa mostra que ela está preocupada com pesquisa sempre e inovação. Então ela não deixou as coisas simplesmente acontecerem como aconteciam. Ela quis preparar melhor os funcionários, ela quis investir na profissionalização desses funcionários. O motivo da criação de um centro de especialização ali era muito simples. A qualificação da mão de obra, a região onde estava localizada a fábrica, não tinha muita gente, né? Que era capacitada nesse tipo de área. Olha que bacana, né? Uma história de uma empresa que além de ela estar preocupada com lucro, ela também melhora o ambiente onde ela está justamente profissionalizando pessoas, deixando a pessoa um pouco mais técnica na área que ela deseja atuar. Eu acho muito bacana esse tipo de coisa, tá? Depois de melhorar a mão de obra, é óbvio que a WEG colheu os frutos do que ela plantou. Ela embarca num processo de crescimento acelerado ali, que resulta numa globalização da empresa com a exportação de produtos para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. Você imagina a ambição desses caras ali em 1970, né? Quando a gente fala de exportação, hoje em dia já é um assunto nebuloso. Você imagina que em 1970 era muito mais complicado. Com o aumento na produção e nas operações internacionais, a WEG entra na Bolsa de Valores, então, em 1971. Então, muito antes de eu nascer, muito antes de você que está assistindo, provavelmente, nascer, a WEG já estava entrando na Bolsa de Valores. Com o dinheiro da oferta pública ali, do IPO dela, né? A WEG compra um terreno para a construção do Parque Fabril II, em 1973. Nessa época, ela já exportava, então, motores para 20 países. Olha isso, cara. A velocidade de crescimento dessa empresa, né? A gente não está falando nem de 10 anos de história da empresa ainda. É maluquice. Então, na virada da década, a gente chega em 1981 e a WEG tem mais ideias, mais ambições. Então, a WEG inicia, então, a sua atuação no ramo de energias, que hoje em dia ainda é forte, com a fabricação de geradores e transformadores. Depois disso, ela cria os motores de grande potência da empresa. Olha que interessante. Vai vendo quantas coisas eles vão inovando e criando ao longo da história. Daqui para frente, em 1982, a WEG começa a fabricar diversos produtos de automação, química, componentes plásticos e tudo mais. Então, ela vai indo. Em 1989, Egon, um dos administradores da WEG, cede a presidência executiva para o seu sucessor, o Décio da Silva, que é presidente até hoje. E os dois fundadores criaram o conselho de administração da empresa, criando a maior governança da empresa e melhorando ainda mais o que já era muito bom. Então, aqui você pode ver que existe uma estabilidade na governança da WEG. Por isso que tantos holders têm um amor pela WEG. Você vê, de 1989, trocou a presidência da empresa e essa presidência permanece até os dias de hoje. É uma coisa bem estável, bem tranquila e inovando. Você imagina que esse cara não ficou velho, o cérebro deve continuar ativo. Daqui para frente, as coisas mudam de forma e eles começam a investir pesado no mercado norte-americano e criam uma filial nos Estados Unidos pela primeira vez em 1991. Aqui o Raul nasce. Dois anos depois, em 1993, o ano que eu nasci, ela distribui pela primeira vez dividendos e ela nunca mais parou desde então. Então, eles tomaram gosto pela coisa. Não é aquele dividendão, mas eles estão distribuindo dividendos desde 1993. Toma muito gosto pela coisa, né, gente? Aí o crescimento não para. Ela cria, então, a filial na Alemanha em 1995, na Inglaterra em 1996, na França, Espanha e Suécia em 1998. E aí vai, aí descama o trem, o negócio começa a ir para loucura. Já em 1999, 21 anos atrás então, né, a WEG já era dona de 79% do market share nacional, ou seja, ficou muito difícil crescer aqui. E quase 30% da sua produção, então, começa a ser exportada para 55 países. É uma coisa gigante. Começa que eu falo assim, já era exportada, porque começou lá atrás. Na virada do milênio, então, para o ano 2000, a WEG cria uma das suas primeiras fábricas fora do Brasil, né? Já tinha criado nos Estados Unidos, já que tinha criado aqui, agora começa a criar na Argentina e no México. E um ano depois, fatura seu primeiro bilhão de reais em apenas um ano. Então, depois que ela decide abrir essa fábrica, ela chega a um bilhão de faturamento. A gente está falando dos anos 2000 ali. Gente, cara, os anos 2000 não é a mesma coisa que agora, né? Então, um bilhão de reais ali na virada do milênio era dinheiro, hein? Ainda hoje é, mas era mais ainda. Aí a coisa dá uma destrambelhada. Hard, ela cria uma fábrica em Portugal, na China abre filial em Singapura, compra a fábrica da Turbina Hidráulic em 2007, na Indy em 2010, vai crescendo, 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 crescendo. Maluco o negócio pegou o gosto pela coisa mesmo. Em 2011, a empresa inicia uma fabricação de aerogeradores. Você está achando que isso tinha parado? Com inovar? Nem pensar. Inovação está no DNA da WEG. Por isso que é importante você ir na história da empresa. Você sempre vai encontrar tudo o que você precisa ali, quando você vai na história de qualquer negócio. Então, em 2012, a produção dos geradores de energia eólica também se inicia. Nos anos seguintes, ou seja, de 2013 até os dias de hoje, 2020, a empresa intensifica a consolidação internacional dela, com unidades e fábricas em toda a Europa, a África e Estados Unidos. Chegando a se transformar no que a gente chama hoje de WEG, né? Uma empresa com atuação em mais de 100 países, direta ou indiretamente. Tava bom já, mas não, agora a gente vai entrar no assunto mesmo. Então, por que WEG, né? Depois de você ouvir essa história aí, já fica meio óbvio pra você, eu acho que se você é igual a mim, se você pensa da mesma forma que eu, já fica meio óbvio ainda que a WEG é uma empresona, uma puta de uma empresa que cresce em velocidades absurdas. Então, a WEG é uma empresa extremamente diversificada, como você percebeu aí, em todo e quanto é tipo de mercado, né? Então, seja ele industrial, doméstico, de construção, como, por exemplo, petróleo e gás, siderurgia, naval, saneamento. Ela tem eficiência elétrica, energia elétrica, construção civil, agronegócio, veneração. E a lista continua, agora fabricando motores elétricos pra ônibus e tudo mais. E ela cada vez vai avançando nesse tipo de tecnologia. Então, a WEG investe muito em quê? Inovação, pesquisa e tecnologia. Desenvolvimento de tecnologias. Ela é uma das empresas brasileiras que não é passiva. Ela não espera alguém criar uma coisa e vem e copia. A WEG investe pra que essas coisas sejam criadas dentro das suas fábricas. Então, a WEG não só investe em ideias, né? A WEG investe em pesquisa e inovação no ramo que ela atua. Ela é extremamente diversificada, ela tem produtos na mão de muitos clientes. Então, a WEG não depende ali de um cliente específico. O market share dela não tá dependendo de um acordo que ela tem, como é o caso da UIS ou de qualquer outra coisa do tipo. Por isso que é uma empresa muito mais estável. Se a WEG perdeu um mercado inteiro ali, muitas vezes ela não teria um dano muito grande na empresa. O mercado de atuação da empresa aí é extremamente perene, né? Por conta da demanda crescente por energia elétrica. Quando a gente tá falando de empresas do setor de energia elétrica, a gente tá falando de uma demanda que acabou de começar, né? Na história da humanidade. E isso ainda fica melhor ainda quando a gente pensa que a atuação dela não é só no Brasil. Então, é uma empresa que atua no mundo todo, e quanto maior for a demanda por produtos elétricos, mais ela vai crescer. Então, mais de 54% do faturamento da empresa são de outros países, não é? É internacional, né? Ela não tem ali um faturamento totalmente dependente do Brasil. Porque a gente sabe que o Brasil, cara, por mais que eu ame esse país, a gente sabe que as coisas aqui são complicadas e que mudam muito rápido. Então, assim, é muito importante a WEG ter essa capacidade ali de estar globalizada, não depender de uma região específica. Ela não depende de Singapura, não depende do Brasil, não depende de nada. É claro que impactaria, né? Se as coisas ficarem feias mesmo, mas acaba ali que ela sobreviveria, eu acho, mesmo a uma crise muito feia dentro do Brasil. Outro motivo é que a barreira de entrada para concorrentes ali, quando você fala de WEG, você tá falando de uma barreira de entrada muito alta, né? 43,70% da receita de produtos da WEG vem de produtos que ela criou nos últimos 5 anos. Ou seja, vem da inovação. Eu quero ver uma empresa começar a pesquisar agora, ela cria um produto, passou 5 anos, esse produto tá velho. A WEG faz esses produtos envelhecerem, investindo sempre em pesquisa, tecnologia, informação. Então, os concorrentes que, para se destacar em qualquer área específica da WEG ali, ele teria que gastar muito dinheiro e a margem não é das melhores do mundo. A margem líquida do ramo da WEG é extremamente pequena, o que dificulta ainda mais a entrada de qualquer tipo de concorrente, mas o que melhora muito para a WEG é porque se ela mexe uma coisinha ali, ela tem uma melhoria no lucro líquido muito interessante. Então, não ainda no setor inteiro, porque como você vai ver aí, você tem um posicionamento estratégico, eu estou mostrando para vocês aí tudo o que a WEG produz. Vou deixar esse print aí para vocês, que dá para vocês terem uma ideia, enquanto eu estou falando aqui, do tanto que é difícil. E aí você vai checar embaixo os concorrentes dela e quais produtos que esses concorrentes produzem. Você vai ver que na da WEG ali tem um maisinho em tudo e nos clientes sempre tem um maisinho faltando. Eles parecem ali sempre incompletos, porque a WEG é uma empresa muito completa nesse tipo de produção e isso mostra que tem empresas ali que sobrevivem com dois produtos só do que a WEG cria, com quatro produtos do que a WEG cria, fora o leque todo de produtos que a WEG tem. Então, quais são os mercados ali de atuação da WEG? Porque são muitos produtos, a gente vai dividir aqui em quatro principais pilares. A gente tem ali equipamentos eletroeletrônicos industriais, que é o primeiro. O segundo, motores comerciais e appliance. O terceiro, tintas e vernizes industriais. O quarto, geração, transmissão e distribuição de energia. Muito interessante. Então, você vê aqui, o que são os equipamentos eletroeletrônicos ali? São equipamentos que englobam motores elétricos, drives e equipamentos de serviço de automação industrial e serviço de manutenção. No segmento industrial, os equipamentos da WEG atuam com base na automação e na eficiência energética. Ou seja, você melhorar, diminuir o consumo de energia e garantir o mesmo resultado. Então, isso é um dos focos que a WEG tem. Praticamente todas as empresas de grande porte que demandam muita energia elétrica utilizam de maneira indireta ou direta algum dos produtos da WEG. Seja o motor pronto, ou ali a empresa, apesar de um motor muito feito sob demanda, ela compra as peças da WEG e produz o próprio motor. Mas a WEG está ali. Então, os principais itens comercializados pela WEG nesse sentido, os equipamentos eletroeletrônicos e industriais, são geradores, transformadores, redes de automação e tem mais outras coisas, mas a gente gastaria dias falando da WEG aqui. Então, esse segmento é um dos mais importantes da WEG e corresponde por cerca de 51% do faturamento da empresa inteira. Então, você tem ali os motores comerciais e o appliance. Os motores para empresas, indústrias e de uso doméstico. Pode pegar aí sua geladeira e desmontar, ou você pode pegar seu liquidificador e desmontar, vai ver ali um motorzinho muito provavelmente escrito WEG, tá? Então, a maioria das empresas aí é da WEG, se é de produto de fabricação nacional e de internacional muitas vezes também. Isso aí corresponde a 9% do faturamento da empresa. Só isso aí já dava uma empresa inteira, mas é apenas 9% do faturamento da WEG. Você está entendendo por que ela é tão falada e tão amada, né? Espero que você tenha entendido finalmente. Então, tintas e verniz, as tinturas têm aplicação ali para o segmento naval, automobilístico, industrial e tudo mais. Uma das expertagens ali da WEG, né, são as tecnologias com anticorrosividade. Tintas isolantes elétricas, tintas isolantes térmicas. O que é isso, né? Quando você tem ali um produto feito de metal, um motor, alguma coisa, um automóvel, alguma coisa, ele pode ali entrar numa corrosão, ou seja, enferrujar e começar a corroer o metal. Então, a WEG tem ali vários materiais como tecnologia anticorrosividade. Ela faz muita pesquisa nesse tipo de material para cada vez garantir uma melhor qualidade para o cliente, né? Então, ali, isso corresponde a 5% do faturamento da empresa. Geração, transmissão e distribuição de energia. Pouca gente sabe disso, mas aqui entra uma delícia e aqui entra um momento que... Aqui entra uma das principais motivações que eu tenho para investir em WEG, né? A WEG utiliza ali da sua capacidade produtiva para produzir e comercializar equipamentos para empresas do setor elétrico como um todo. Então, todo tipo de empresa do setor elétrico, gente. Motores, turbinas para a empresa de geração, transformadores para a empresa de distribuição, condutores e transmissores para empresas de transmissão de energia elétrica. A WEG nesse segmento atua tanto no mercado energético tradicional quanto no de fontes renováveis. E aqui que está para mim o trunfo. Eu acho que fonte renovável é o grande futuro e eu vejo aqui uma coisa genial. Um dos destaques nessa área ali vai para o Smart Grid, que é a automação de eficiência energética, resumindo, energia automatizada e inteligente. Então, um sistema de usar a energia mais inteligentemente. Ele faz um balanceamento, uma coisa maluca que eu não saberia explicar porque eu não sou engenheiro elétrico. Mas pergunta para o engenheiro elétrico aí que ele te explica o que é o Smart Grid e você vai ver que você vai ficar imersamente feliz. Eu perguntei para um amigo meu e quando ele me explicou, eu fiquei assim, gente, que felicidade de ser sócio dessa empresa. Então, isso corresponde a 35% do faturamento da empresa, uma bela fatia e uma fatia do futuro. Mas, Raul, eu não entendo muito dessas coisas de energia. Esse sistema está muito complicado na minha cabeça. O que é a WEG vende? Se eu for lá, posso comprar o quê? Então, a WEG vende ali motores elétricos, motorredutores, materiais de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, automação e controle industrial. Então, se você ali quer automatizar a sua fábrica, fazer um controle industrial mais robusto. Ela vende ali também o chamado Building Infrastructure, que significa o quê? Construções e infraestrutura. Então, ela vende ali tomadas, interruptores residenciais, plugs. Ela vende todo tipo de coisa dessa também. Eles não se cansam. Ela vende o Critical Power ali, que seriam o quê? Os No Brakes, estações de recarga para veículos elétricos, sistemas hospitalares. Então, você tem ali agora um número de gente produzindo veículos elétricos. Ela vende ali a estação para carregar esses veículos. É maravilha, gente. É coisa demais. Então, ela vende ali segurança de máquinas e sensores industriais, então, para impedir o cara de descepar o próprio braço, esse tipo de coisa de equipamento de segurança ali para essa coisa. Painéis elétricos. Ela vende tintas, vernizes líquidas em pó, repintura automotiva, frota e diluentes. Ela vende partes e peças para todas essas coisas. Além dessa caralhada toda de coisa aí, a WEG ainda vende automação, manutenção de motores e geradores e ela faz reforma ainda e repotenciação de transformadores. Então, se você comprou um transformador de outra empresa, chama a WEG, ela arruma. Não tem problema. Então, antes da gente falar aqui da estrutura fabril, daquela coisa toda da WEG, cara, se você comete o erro, o equívoco de não me seguir no Instagram ainda, eu estou fazendo lá conteúdo sobre fundamentação de empresa, o cara, todo dia. Me segue lá, que é arroba o Raul Sena. Deixa de ser mamão, que o conteúdo lá está brabo, está brabíssimo. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre as lojas e tudo mais. Então, a WEG tem 41 fábricas espalhadas por mais de 12 países. Olha o tamanho desse negócio, gente. Ela tem seis fábricas nos Estados Unidos, duas no México, duas na Colômbia, três na Alemanha, uma na Áustria, duas em Portugal, uma na Espanha, 14 no Brasil, três na Argentina, quatro na África do Sul, uma na Índia, três na China. Esses números são só atividade de fábrica, porque comercialmente ela tem a operação comercial em mais de 34 países. Só que aí eu não vou ficar falando aqui, né? Ela tem mais de 31.800 colaboradores, dos quais 3.600 são engenheiros. E mais engenheiro que na faculdade de engenharia. Então, a WEG, além da WEG, ela tem mais 16 marcas suplementares, muita coisa. Então, vamos falar agora do quadro societário da WEG, né? Quem são os donos dessa bagaça? Quem está ali seu sócio quando você compra a empresa? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que 50% da empresa está em uma empresa chamada WPA Participações e Serviços SA. E quem são os donos dessa empresa? As famílias Voit, Silva e Werninghaus, né? Dos fundadores ali. Até hoje, eles têm 33% cada um dessa empresa que tem 50% da WEG. A 14% está na família dos fundadores diretamente. Então, tem duas vezes a família aqui, né? 14% ali está na família dos fundadores. 1% das ações está em tesouraria. 35% está no pre-float. Ou seja, a garotada do bem aqui. A eu, você, todo mundo que é sócio da WEG. Então, agora, bora para a grana. Como é que funciona a WEG ali, né? A análise financeira dela. A receita no ano de 2019 alcançou aí pouca coisa, né? 14 bilhões, 129 bilhões e 500 mil reais. O lucro líquido nesse mesmo ano, né? Foi 1,747 bilhões e 760 mil reais, né? Coisa bacana. Ela tem um ROE de 18,1%. Passa aqui na minha margem de ROE tranquilo. Ela tem um ROE, se ali, de 17,3%. Uma margem bruta de 29,7%. Uma margem líquida, o que sobra depois do imposto, da porcaria toda, de 12,6%. Ela tem um PL aí de 45,68%. Muita gente fala aquela empresa que está esticada, muita gente fala aquela empresa que o preço, que o PL está muito alto, que você demoraria muito tempo para recuperar seu dinheiro investido. Só que a questão é a seguinte, né? A WEG reinveste aí 17% de tudo no próprio negócio, gente. É um PL alto, mas é um PL que... A tendência, né? Quando você se torna sócio de uma empresa dessa, que faz um investimento desse, que mexe com pesquisa e inovação, é que realmente você esteja pagando o preço para um negócio extremamente redondinho. Eu, para mim, desculpa, eu não consigo nunca ver WEG como empresa excessivamente cara, até porque eu não quero dar porrada. Eu quero ser sócio de bons negócios. Então, para mim, WEG, ó, o dividend yield dela é bem baixinho, né? 1,1%. Então, a dívida líquida dela é negativa, ela tem 435.764.000 em caixa, o caixa bombadão, o caixa da... O caixa da WEG dá para comprar meia dúzia de empresas da Bolsa, gente. É dinheiro para caramba. Então, antes da gente terminar de falar aqui de WEG e tudo mais, cara, se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre essa perspectiva de comprar para o longo prazo, investir em Bolsa, investir em renda fixa também, não só em fundos imobiliários e ações, investir no exterior e tudo mais, vai ter o meu curso. No dia 21 de junho a gente vai abrir as inscrições. Eu não vou ter muitas vagas ainda, tá? Mas se você quiser, clica aqui embaixo que você já pode fazer sua pré-inscrição. A primeira turma, ela vai aprender junto comigo é a primeira vez que eu faço um curso, mas eu estou trabalhando bastante, ficou muito legal. Só de planilha ali, são 4 planilhas para te ajudar a controlar seu orçamento pessoal, a planilha para você aprender a rebalancear empresas, a forma que eu escolho empresas e a forma que você vai ver de precisar dessas empresas a fundo e tudo mais. Tem muita coisa que eu ensinei que realmente é um curso ultra diferente de tudo que você vê no mercado. Eu não te prometo nenhum tipo de rentabilidade porrada, é um curso para a sua vida, para você aprender de uma vez por todas sobre investimentos, mas para a vida. Não estou te prometendo que você vai ficar rico se você comprar, não estou te prometendo que você vai ter rentabilidade de 1.000%, eu não te prometo nada disso. Te prometo ensinar e você a tomar suas próprias decisões, a escolher suas empresas e a investir da maneira correta, sem essas mentiraiadas que as pessoas te contam. Se você quiser fazer um curso desse, você pode fazer sua pré-inscrição aí e aí você vai receber o e-mail no dia. As vagas vão ser limitadas, eu acredito que vai acabar muito rápido, porque quando eu abri o impulso coletivo as vagas acabaram de 5 a 6 minutos. Eu espero que a gente consiga acabar com elas muito rápido mesmo, porque isso mostra que vocês confiam em mim, que eu tenho feito um bom trabalho, eu fico muito feliz. A maior recompensa, o melhor elogio que vocês podem me dar é esse, é dinheiro, gente. Não existe. A gente vive num mundo capitalista, o elogio é dinheiro. Então, é comprando o curso, mostrando que você confia no meu trabalho. Então, principais vantagens da empresa, né? Vamos falar aqui que a gente sempre fala no final, as principais vantagens e as desvantagens. Então, a principal vantagem aqui que a gente tem é que ela é uma empresa extremamente dolarizada, eu gosto muito disso, ela é uma empresa pouco endividada em comparação com o patrimônio líquido, ela é presente em vários países, ela abrange uma grande parcela do mercado, o market share dela é gigante, a demanda por energia elétrica e por essas empresas desse setor está crescendo cada vez mais e a WEG vai pegar, não tem outra empresa que possa pegar, a inovação é muito presente na empresa, a questão dos ônibus elétricos, tudo que ela gasta com dinheiro em pesquisa, é uma empresa aí com mais de 3 mil colaboradores só trabalhando em pesquisa e inovação, ou seja, ela gastou 2,5% da receita líquida dela no último ano só em inovação, 339 milhões de reais, o valor de empresas inteiras aí é o que a WEG gasta pesquisando e estudando, uma empresa que respeita a ciência, sabe que ciência é a única forma da gente melhorar e alavancar, foda. Da mesma forma que eu falei também no episódio de Clabin, é uma empresa que se preocupa com sustentabilidade, se você vê aí, ela tem mais de 7 prêmios de sustentabilidade, inclusive a maioria é recente, é o prêmio antigo, a gente está falando de uma empresa que respeita o mundo em que a gente vive, eu acho isso fundamental, eu sei que tem muita gente que caga para isso, eu não cago para isso. Então, que problemas que a empresa tem? Então, ali, se você for pegar problemas, eu já não vejo problema, mas eu vou falar para vocês que problemas que as pessoas veem, o povo adora botar defeito. Então, a empresa já cresceu bastante, conquistou vários mercados nacionais e internacionais, então ela tem características de negócios mais maduros, ela não vai crescer muito, a WEG não tem como dominar 6 vezes o market share do mundo, porque não existe, então ela tem ali uma porcentagem muito grande, ela pode crescer em outros países, tem espaço ainda, mas é muito difícil que a empresa consiga manter um crescimento, porque se não, se uma empresa crescesse de forma ilimitada, essa empresa seria a única empresa no mundo, ela ia comprar todas as outras e não ia ter mais, então o market share dela é expressivo já e fica difícil dela ganhar mercado. Todo mundo já sabe que ela é uma empresa boa que dificulta você encontrar pontos de entrada ali na WEG, então ela já está sempre precificada certinho. Uma empresa dessa não tem como você achar desconto, o produto é muito bom, então você não tem como achar desconto, a mesma coisa com o meu curso, muito bom não tem desconto, vai ser caro. Então, em comparação com o lucro, a empresa tem um yield baixo, o que para alguns holders e fãs do dividendo gordo pode ser um problemão, então se você é fã de dividendo yield extremamente gordo, você não vai conseguir. Então a WEG é uma das empresas que eu mais gosto da Bolsa de Valores, é uma das minhas empresas favoritas por todos esses motivos que vocês viram aí, cara, eu estou até com a boca seca de tanto falar bem da WEG, mas lembrando sempre que não é uma recomendação de compra, você tem que ver se faz sentido na sua estratégia, na minha faz pra caralho. O vídeo de hoje foi só, agora vocês não vão me ver desligando a câmera